Vai morrer, pô! Ele vai morrer! Opa, mano! Estamos aqui com mais um vídeo, pessoal! E novamente, estamos aqui com o Terp.io E como convidado, eu tenho o Jabuti, o Toddynho e o Fonzer E galera, já logo te gostei se vocês... Já logo de começo, se vocês gostam desse vídeo Desse game, já deixa aquele gostei boladão Pra mostrar que você gosta do canal E faz parte da Família Craft e eu vou virar O Machine Gun, galera, virei Nossa, mano, eu já tô level 20, gente Sério? Já Level 15 você transforma, Toddynho Level 15 você transforma, moleque Tu tá level quanto? Já bota Eu tô level... Já tô botando um cara Já tô botando um cara Não, já bota, não ataca ainda não, espera Mano, vamo ficar no ranking Depois a gente sai atacando, velho Tá, tranquilo Nossa, os cara vai empurrar os meu shit pra fora, velho Mano, eu empurrei os meu shit pra fora Isso é ruim, já bota Ele tá defendendo a nossa base, Jabuti Bota, 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 ajuda, ajuda Jabuti ele tá defendendo Pronto, pronto, pronto Deixa ele aí, mano Deixa ele na ponta, deixa ele na ponta Aqui não, na ponta não, tem que ser aqui assim, ó Tá bom, tá bom Mano, ele tá defendendo a nossa base, velho Os cara pensa que o Fortão tá aqui e não vem Os cara não para, velho Ô, mano, os cara só estragam o Paranauê, mano O cara deixou o macro ali e foi dormir, mano Aí, level 21 Level 21 Vou colocar mais bullet também, tipo a machucar Vou dormir aqui só por Deus Não, não, vocês vão morrer É sério, eu preciso de vocês forte, mano Ele tá muito forte Não tá nada, mano Não, eu tô upando bastante movimento speed pra poder correr, mano Provadinha, tá legal O cara vai ser o meu gold, mano Então galera, o que que eu vou fazer A gente vai dar aquela farmada gostosa E a gente já volta Galera, então chegou aqui a próxima transformação É o, eu não sei se o nome se fala Gunner, Gunner Então aqui ó, viramos mano Então ó, olha isso mano Ó, Fonzer, olha aí Caraca É isso, quatro canos, pô Vamo pintar ele Vamo pintar ele, ele vai morrer Ele vai morrer, ele vai morrer Vamo morrer, pô Vamo morrer Happy Vobble Combo Vem com o pai, moleque Que agora eu coloco ele junto Não tem pra trocar, não tem Volta, volta, volta Tá vindo os quadradinhos Volta Tá vindo os quadradinhos vermelhos Tá vindo os quadradinhos vermelhos Mano, vai que a gente vai pintar tudo, mano Ó, tá aqui Cadendo Olha o baiano Aqui, 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 aqui Aqui, aqui, aqui Ai, o bagunho vermelho Ajuda Cadê, 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 cadê Aqui embaixo todinho Ele tá aqui, defende de nós Vamo lá, o bonde Vamo lá, o bonde Mano, vai Vai pro jogo, mano Você tá desde o começo aí, é FK, mano Ó Vai, não vamo levar ele até o meio Vamo, vamo Ó lá, levando ele Ó Vai, vai ser de um lado e do outro, vai Coordenação motora, pô Coordenação motora, isso Ó lá, a gente levando ele A gente tá levando o cara pro jogo, mano Tá atirando Ó, assim, a gente ganha Ó, a gente tem três players aqui, ó Vamo levar ele até o lugar vermelho lá, vamo Achei Ô, 43 de level e score 21 Mano, daqui a pouco você pega rank Ó, aqui, olha aqui, vem, vem, vem Vem, 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 vem Me tranca aqui, me tranca aqui, me tranca aqui Ai, eu não tô aí, calma, calma, é embaixo, indo pra baixo É aqui, 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 aqui Ó lá, ó lá, ó lá Me tranca aqui Me tranca Bora Mentira Mentira Mentira, que você morreu Morri, mano Caô Caô Como? Mas, ó, eu já volto Eu já volto Eu vou de Flanguard Mano, tô muito forte, tio Ajuda nois Ó, acho que eu vou upar mais o Bullet Penetration Mano Ai, machucou eu isso daqui Ó, tô junto com o Ruby aqui Tô junto com a galera aqui, o top 1, tá aqui, ó Mano, pó, top 4 Em busca do top 3 Vamo lá Morri Ahhhh Depois fala de mim Galera, então nós vamos ficar com esse vídeo por aqui Por quê? Tá difícil, mas mano, nós pegamos level 45 duas vezes mano E tipo, nós pegamos ranking Nós viramos transformação master E o Jabuti morrendo Isso aí mano É isso aí E eu cheguei no 45 Agora eu vou ficar jogando até o final do 45 Tô bem, tô bem, tô bem Mano, os caras só morrem O outro falando tô bem, tô bem Tô bem, mano Não é certo esse gol não Mas galera, se vocês gostaram desse vídeo não se esqueçam de apoiar com seu gostei Se inscrevam aí no canal do Jabuti e do Todinho E o canal do Fozer que está aqui embaixo na descrição Então é isso O Fozer não posta há dois anos Mas tá tudo certo Parou